Em Rio Preto, a Prefeitura fez a prestação de contas da área da saúde do terceiro quadrimestre de 2018. Os dados divulgados aí revelam que os investimentos feitos na cidade foram acima do que é exigido por lei, viu? Mas mesmo assim, tem muita gente esperando tempo demais para fazer exames e também passar por consultas. Na unidade básica de saúde do Solo Sagrado, na zona norte de Rio Preto, fila para pegar remédio. Seu Paulo veio para marcar exames de rotina para ele e para a mulher. Ele vai ter que esperar dois meses para passar pelo médico. Já a mulher, é só daqui três meses. Você desanima, você não tem por onde socorrer, o que nós temos é isso aqui e tem que aproveitar isso. Não tem outro meio. Já na UBS do bairro Santo Antônio, também na zona norte da cidade, a reclamação ainda é com relação à demora para fazer exames. A Ana Raquel, de nove anos, filha da Sabrina, tem convulsões e está aguardando há cinco meses para fazer um eletroencefalograma e até agora, nada. Daqui a pouco ela volta no neuro e cadê o exame que eu estou esperando para ser feito e até agora nada. Demora para fazer exame? Demora. Outra reclamação é com relação à falta de pediatra 24 horas. Segundo a Lígia, a unidade está sem o profissional há alguns anos. A emergência podia ter pediatria de novo, porque já que paga os clínicos, podia colocar pediatra também. Já tem funcionário para clínico, já podia encaixar os pediatras. Nesta quarta-feira, uma audiência pública com vários setores da prefeitura divulgou os investimentos feitos na área da saúde no município. De acordo com os dados divulgados, a prefeitura investiu na área da saúde em 2018 mais de R$ 232.528.000,00, 25,11% de todo o orçamento do município, ou seja, 10% a mais do que é exigido por lei. Questionado sobre a demora para marcar consultas e exames que a nossa equipe verificou em algumas unidades de saúde da cidade, o assessor disse que é normal e que o tempo de espera, inclusive, foi reduzido. Hoje existem filas, estão muito menores que anteriormente. A gente fez um trabalho ao longo do ano passado de mutirões, de consultas e exames e reduziu bastante a fila. Mas realmente ainda existe uma fila. Sobre a falta de um pediatra para a unidade de saúde do Santo Antônio, ele disse que um estudo será feito para então avaliar se o profissional será contratado. A proposta no futuro é analisar a demanda e é bem provável que vai ter pediatra, mas nós não podemos ter um serviço ocioso lá também. Se houver demanda, se houver casos graves, ou seja, compensa você gastar um recurso precioso, porque se a gente está gastando ali, a gente tira de outro lugar.